Salve os Tricolor Paulista! Salve torcida Tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais manchetes do canal! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do Tricolor! Sem mais enrolação! Vamos para o vídeo! O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado no centro de treinamento da Barra Funda e realizou um trabalho visando a partida contra o Cuiabá. No treinamento de hoje, o elenco foi dividido em dois grupos. Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Atlético Goianiense pela Comebol Sul-Americana realizaram uma atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores fizeram o aquecimento e na sequência um treino coletivo, de 11 contra 11, com Ajustes Táticos Houve ainda um complemento técnico, de cruzamentos, troca de passes e finalizações para o gol. Com uma indisposição estomacal, o atacante Éder não participou da atividade. O zagueiro Miranda, que se recupera de um trauma no tornozelo direito, fez trabalhos no campo sob a supervisão dos fisioterapeutas, enquanto o meio-campista André Anderson, em recuperação de dores musculares, realizou trabalhos no gramado com a preparação física. Submetidos à cirurgia, o zagueiro Agoleda e o atacante Caio seguem os cronogramas de recuperação no refis, assim como o meia-atacante Nicão, que sofreu uma avulsão do músculo adutor da coxa esquerda. Após relatar dores no joelho direito, o lateral-direito Moreira foi submetido a exame de imagem no retorno a São Paulo e teve diagnosticada uma lesão no menisco. Na próxima semana, o jogador deve ser submetido a uma atroscopia para a correção da lesão. Durante a tarde o elenco embarcou em voo fretado rumo a Cuiabá, onde chegou no fim desta tarde com muitas vaias para Igor Gonos. Veja no vídeo a seguir como foi o desembarque. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Cuiabá. Cuiabá e São Paulo se enfrentam nesse próximo domingo às 19h na Arena Pantanal. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho